Meio dia e cinco, nós estamos ao vivo pela câmera monitorada e agora por Tiago Bonin, nosso cinegrafista do Balanço Geral, mostrando nesse exato momento como está a movimentação na rua Agostinho, no bairro Guanabara. Mas mais que isso também, a gente quer chamar a atenção para os motoristas que estão passando ali pela zona sul de Joinville, porque eles já devem ter percebido aquele maquinário ali, como a gente acompanha agora na imagem ao vivo, e também mudanças no trânsito da região. É que a Prefeitura está fazendo obras no bairro e a gente vai conversar agora ao vivo com o Guilherme Belegante, que é gerente de operações do Detran de Joinville. Muito boa tarde, por favor, eu gostaria de pedir a imagem dele, está aí ele já posicionado. Muitíssimo obrigada, agradeço por ficar debaixo do sol, mas para trazer esses esclarecimentos e deixar a população aqui mais alerta e preventiva, dirigindo com segurança aí pelo bairro. Para a gente começar essa entrevista, eu gostaria de saber o que é que vai ser realizado, qual é o trecho que essa obra aí vai acontecer. Excelente tarde. Olá, boa tarde, boa tarde a todos. Então, as obras, elas iniciaram na semana passada, no final da semana passada, inicialmente com o processo de requalificação do pavimento, né? Então, a gente teve, ao longo de, durante o final de semana, período noturno, nós tivemos obras na Rua Guanabara, então, entre o trecho da Rua Fátima até a Rua Santo Agostinho, com o recap, né? Esse mesmo trabalho, ele aconteceu ao longo da Rua Santo Agostinho também. E todas essas obras, elas têm a finalidade que a gente implemente algumas alterações viárias aqui na saída da região do Fátima, do Amar Garcia e o próprio Guanabara, né? Essas obras de pavimentação, elas estão sendo finalizadas hoje, né? E com isso, a gente começa a parte de sinalização viária. Falando um pouquinho sobre as alterações que vão ocorrer aqui no bairro. Eu queria te perguntar, porque a gente percebe... Então, as alterações que vão... Desculpa, tem um pouquinho de delay, por isso que você está se atrapalhando aí, só um minutinho, por gentileza. Eu queria te perguntar a respeito do corredor de ônibus. Essa é a primeira modificação que as pessoas que vão passar por aí vão sentir diferença, inclusive o usuário desse transporte. Ele vai fazer uma viagem um pouquinho mais longa para poder conseguir chegar no seu destino? É isso. Então, né, acabada a fase de requalificação do pavimento, vão vir as alterações viárias. O que muda aqui especificamente no bairro? A gente teve a retirada do contra-fluxo aqui na Santo Agostinho, né? Então, todo o trecho que antes era feito pelo transporte público no sentido centro-bairro, ele deixa de existir. A Santo Agostinho passa a ter sentido único, com três faixas, vindo lá da Rua Guanabara, sentido Parque da Cidade. O transporte público que antes fazia aqui pela Santo Agostinho, ele passa agora pela rota Graciosa, Rua Nacar e Rua Guanabara. E toda essa alteração, nessa retirada do transporte público, ela teve um motivo específico. Então, a gente tem projeto para melhorar a fluidez aqui no bairro. Então, com a retirada desse corredor no contra-fluxo, o semáforo que hoje a gente tem lá na Guanabara com a Santo Agostinho, que está aqui no final da rua, que hoje são quatro estágios semafóricos, a gente passa ele para apenas dois estágios. Ou seja, o semáforo vai ficar sempre verde, exceto quando tiver acionamento da botoeira pelo pedestre ou ciclista. Então, a gente aumenta a fluidez lá atrás. Então, basicamente, sempre tem esse fluxo aberto. Com isso, a gente vai ter um acréscimo de fluxo ao longo da Santo Agostinho e chegando aqui na rotatória do Parque da Cidade. Então, com a intenção de melhorar a fluidez também aqui no final, a gente está fazendo alguns ajustes, que é o que vocês podem perceber aqui nessa rotatória. Então, onde tem o maquinário, está sendo aumentado o trecho dessa rotatória, o raio dela. Para quê? Aqui a gente vai ter aproximando agora três faixas. A mais da direita, que vai sentido Boa Vista, ela vai ficar com fluxo livre. Então, quem vem pela Santo Agostinho mais à direita, onde está aquele carro branco, ele vai poder acessar o Boa Vista sem parar na rotatória. A faixa aqui mais ao meio, onde a gente tem a motocicleta, ela vai ter um D a preferência para acessar lá a região da Mauro Moura, da ponte Mauro Moura e Inácio Bastos. E essa faixa mais aqui ao canto, onde passava, onde entrava o transporte público, ela passa agora a dar acesso aqui à Rua Graciosa. Ou seja, a gente tira dois fluxos, tanto Boa Vista quanto Graciosa, a gente tira dessa rotatória, deixando esses fluxos livres. Então, basicamente, só quem acessa a ponte Mauro Moura é que vai precisar da preferência. Então, justamente, essas obras que estão acontecendo aqui na rotatória são para garantir que a gente tem um fluxo livre, Boa Vista, e ainda assim tem a rotatória girando ali bem tranquila. A NACAR também está envolvida aí nessa contribuição para a melhoreia desse trânsito? Isso, a NACAR e a Graciosa não vão ter grandes mudanças. Então, basicamente, o fluxo que segue hoje pela NACAR vai continuar seguindo. A única coisa que a gente vai ter lá é o acréscimo de duas linhas do transporte público que antes passavam por aqui e agora passam por lá. Então, a SEMPRA também já está fazendo toda a parte de deslocamento dos abrigos, do transporte público para lá também, reestruturando esses novos dois pontos. Mas, de modo geral, no dia a dia das pessoas, a grande mudança que impacta um pouco mais é a retirada do corredor. Os outros fluxos, então a entrada no bairro através da NACAR continua igual, pela NACAR e Guanabara. Então, não tem grandes mudanças além dessas que eu já citei. E tudo isso, a ideia é da fluidez na saída do bairro. Desculpa, nosso tempo está bem curtinho. Eu te agradeço imensamente o seu esclarecimento aí. Eu acredito que todo mundo que está em casa compreendeu, principalmente quem passa por aí, porque sabe exatamente do que você se referiu. Eu agradeço a sua participação ao vivo. Vale a gente destacar, inclusive, que tem dados dos bombeiros dizendo que ali, nos últimos três anos, na rua Santo Agostinho, teve um aumento na quantidade de acidentes com vítimas. Em 2019 foram 15, em 2020 passou para 16, e em 2021 passou para 21. E, inclusive, essas melhorias é justamente para facilitar essa fluidez no trânsito e, claro, garantir melhor a segurança de todos.